Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos voltar a falar da nova novelinha mexicana. É gente, a treta de Marcinha e Rodrigo continua. Rodrigo cansou de ficar calado e soltou uma lá no Instagram em relação a Marcinha. E vejam o que ele colocou. Boa tarde. Em respeito às pessoas que me seguem, a minha família e a família do Maico. E em respeito a mim mesmo e a boa educação que recebi. Gostaria de esclarecer que não compactuo com o comportamento lamentável da pessoa que está me atacando e me desrespeitando. Esse tipo de coisa sempre aconteceu, mas mesmo assim continuei seguindo minha vida sem devolver o mesmo que recebi. E não será agora que vou mudar e agir de maneira baixa e desumana que essa pessoa está agindo. O que consigo sentir agora é pena. Lamento muito por isso que está acontecendo, pois foge dos meus princípios. Jamais vou mudar ou me igualar a esse tipo de comportamento. Eu escolho a paz e o amor ao próximo. Escolho poder colocar minha cabeça no travesseiro. E dormir com a consciência limpa, com o coração leve e tranquilo. Essa foi a nota que o Rodrigo soltou lá nos seus stories. E a Marcinha, gente, qual foi a resposta? Ela também deixou uma coisinha nos seus stories. Deixou isso aqui. Nada a declarar. É, gente, quero ver só o clima da família quando esse povo todo estiver reunido novamente. E parece que essa novelinha não vai acabar nem tão cedo. Tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Eita, atrás de viste. Então, o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.